Esse é o ping na ONU. Tá ligado aqui. Bancada, só uma ONU. Uma ligada aí. Tá saindo aqui, né? Porque é em bridge e não tem como pingar. Ligada disso aqui. É o ping nesse equipamento aqui, ó. Olha como é que tá. Passando pela OLT. Agora eu vou tirar o cabo. E vou ligar direto, ó. Peguei o cabo direto no meu computador. 1ms, que é o normal, né? Como deveria ser.